Game Pass é bom por isto. Bora, vamos ver Motorsport, minguinhos. Vamos ver o trailer e depois vamos ver o gameplay do novo Motorsport da Microsoft. Drift, o Drift está tão em voga, está a crescer cada vez mais o Drift. Um engraçado que pareça. Não me aparece nada de caio. Diz que é muito forte o Drift cai em Portugal também. Mas não me aparece nada para acompanhar. Não sei se não há malta a criar contudo. Se passa em canais que eu não acompanho. Lá fora esquece, no Brasil é uma delineada. Aliás, o Drift do Brasil veio trazer hype à Fórmula Drift americana. Porque ele há números que nunca teve. Primavera 2023. Vamos assistir a um... A isto? Caraz, só sei da Primavera 2023 e eles já têm gameplay. Não sei, meu, groto tal. E eu estou convidado por Chris Sasaki, Cribe-director, no turn 10. E L&L, vamos já vir de seguida, se tu me esqueces, bom, ó Pedrinho. Obrigado, Flux! FL-0X-Drip 3 dou um número de croquetes. Incluindo técnicas como... Amém, riqueza. Ah, eu vais meter mais PS5 à venda? Eu vou, Zé, assim que eu tiver mais estoque, vou meter mais PS5 à venda, amigo. Não sei, amigo. Eles, assim que tiverem, como é lógico, eles devem querer vender muitas mais consolas. Se não as têm à venda, é porque não conseguem, né? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dizer uma coisa que eu ainda não tinha dito em ladinho. Comprei um carro para a Silvia. Ok? O meu primeiro elétrico. Aliás, o nosso primeiro elétrico. Lindo, não vou dizer qual é, pois... Vou-lhe não estar a dar spoiler. Hum... O carro foi comprado já há um mês e meio, para aí. Há um mês e meio. Só vêm... Só vêm... Acham eles... Outubro. Ok? Acham eles. Carraças, olha a qualidade disto, caisse. Olha a qualidade desta porra. Acabou de sair vídeo, Francisco. É 6 e 5. Acabou de sair vídeo às 6 da tarde. Internet Cafe Simulator 2. Olha a qualidade disto. Obrigado, Ricardo Silva. Um abraço para ti, meu amigo. Não, não, não é a Tesla. Só se eu fosse maluco, é que eu ia cobrar um Tesla. Porra. Vamos avançar o tempo a dia e olhar os detalhes do mundo. Acho que é mandar dinheiro fora. Minha para o lixo. É muito dinheiro. Tudo isso que você vê é novo e foi capturado com fotogrametria e 3D material scans. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley, the grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds. They all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Let's advance time again. You are looking at our all-new dynamic time of day. This is a fundamental system to the new Forza Motorsport, and like weather, is available on every track. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. In addition to our dynamic time of day, Ford Plus lighting and physically-based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface camps. Tem muita pinta, meu. Muita pinta, meu. Muita pinta, meu. Muita pinta. E, claro, o weather. Carlos Fernandes, nossa terra, deu 5 euros croquetes. Olá Rick, como está esta semana? Por mim, tudo de bom no sábado. Vou ir ao casamento da minha irmã, e não acompanhar bebedeira o pior que tenho conduzido. Isso aqui é merda. Isso aqui já não acho tanta graça. Isso aqui já não acho tanta graça, Carlos. Essa parte já não acho tanta piada. A parte que eu fizia ao casamento também para pegar os bebedeiros e... Tranquilo. Agora a parte que eu fizia é que já não acho tanta piada. Muita pinta, com a sua complexa self-reflexão, é um lugar onde o raytracing realmente chate. Carasso, olha a pinta. Isso aqui é um bapé que ruim, né? Car damage. Car damage. Is a racing reality. In Forza Motorsport, car damage is reproduced down to the individual scratches on the bodywork. You can see here some of the new details in the directionality of damage. How the paint peels away at exposed and raised edges. In the wheel abrasions. And even in the dirt build up. Using the power of the Xbox Series X and S consoles. Raytracing makes everything feel more connected. Cars reflecting on the other cars. Cars reflecting their own mirrors. Olha só olha o raytracing desta porra. Isto é a badalinho, não está? Isto é a badalinho desta merda, não é? The Deiser, como é que é, meu cabecinhas? Amanhã estamos juntos à noite, pá. Estamos juntos online. Estou aqui a assistir aos trailers, mas não vi nada, Deiser, de conferências. Não vi nada, nada, nada. Quer dizer, vi um remake de Last of Us Free V, não é? Como é lógico. Tinha visto o trailer de Motorsport. Vi um bocadinho da Capcom, DLC de Resident Evil, Rose. Vi muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Estou a aproveitar agora para ver. Já estive a ver novidades da Playstation. Estou a ver agora novidades da Microsoft. Depois vou dar um olhinho até à IGN e vou estar aí até à chat, acho.